Pé em Deus, isso aqui é o CDPJL, sem neurose, e aí Juninho, papo é reto É isso aí mano, foca, é o trem bala, pô Respeita a magia do vagaburro dos bons, por favor, pará Mas o ano começou, e minha fé não para É o complexo do salgueiro, essa é nossa casa Eu sou sagaz, eu sou humilde, e eu vivo aqui Tô em pé, sem cair, deitado, sem dormir Vou vivendo na pureza, fazendo a paz Ouvindo pouco, e nunca falando demais A miséria e a tristeza sempre traz problema Outros vivem em um sonho, ou na sobrevivência A família não aceita a vida de perigo Me desculpe mãe, virei bandido Eu necessito, corro o perigo Fico mais tranquilo, ao lado dos amigos Sou do crime mesmo, desde moleque Tive luta pra caralho, pra portar um 7 Olha, vem pra cá que esse é o BR fabuloso Relíquia da cidade alta Só atrás do branquinho, do cristão, filho do retrato E do Mano Ciri, muita fé meu mano E aí, Júlia? Uma dessa que nossa vida é dura Que entra só quem banca Você tem que ter pureza, busca confiança Nós não tem simpatia, nós odeia judaria Mas se vacilar, tu vai virar capa do dia Então dá o respeito, pra tu ser respeitado Então dá o exemplo, pra tu não ser cobrado Sou mais multiplica, o bonde só fortalece Humildade e pureza só te engrandece Não acredita, pois aqui eu só lamento Vacila na força, o bubo e deixa de exemplo Oh, 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 a força é vermelho Tá ligado, bota Oh, 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 a força é vermelho Aqui na força só tem neuroticão Se liga, alemão, nós não tem medo de morrer, não Na hora de trocar a mágoa, sai da adrenalina Hoje se tenta contra o bonde, não passa por cima O bonde é louco, é o famoso trem-bola O fuzil tá destravado, apontado pra entrada T-t-t-t, tenta entrar, vocês vão se arrepender E o réuzinho tá de groque esperando por você Bagulho doido, mal, influzimão no sofrimento Viciado pra caralho e os cria tá vendendo Metei bala nos verme, porra, que é o nosso lema O DG não tem medo, cai pra dentro do problema O aço tentou na força, mas se arrependeu De pistola e de granada, tá meu mano, o perro Vene tá revoltado, tá com pura disposição Tá o meu mano, HGU, tá derimando um negão F-C metendo bala, é porra louca Essa é a tropa bolada do bonde da força Nosso bonde tá pesado, não tem carro Esse é mais um lançamento exclusivo O BR fabuloso Só tem neuroticão, se liga alemã, mas não tem medo de morrer não Na hora de trocar, não gosta da adrenalina Ou se tenta contra a tropa, vai passar por cima Passa por cima, passa por cima Ou se tenta contra o BR, vai passar por cima Passa por cima, passa por cima Ou se tenta contra o BR, vai passar por cima A mídia fala o que quer E o foca pode dizer Que o jornal é mentiroso Apenas para vender Saudade daquele amigo Que geral fortaleceu Quem é cria do bagulho Sabe o que que aconteceu Chega até arrepiar Fico nervoso Quando eu começo a lembrar Do amigo louco Aqui o papo é reto Isso é rima na hora Fica com Deus com os amigos E um abraço do foca Nós vamos junto há um mês E tu já deu uma encada Dando mole no seu papinho pra rapaziada Você testou minha fé Que mina sem vergonha Ligando de madrugada Pra tingir minha dona Vou te dar um papo reto Pra ver se tu me entende Mas o papo que eu vou te dar É só pra se tu me entende Tira a mão da minha cintura Você não é pistola Eu posso de repente Arrocar uma história Tá se achando um atal Arrumando conflitor Explanando pra geral Que fica com o bandido Já tô ligado na sua Já peguei sua visão Você gosta de ver os amigos Em contradição Tô fora dessas mandadas Nem esquenta a cabeça Eu sou psique na favela Não falta a buceta E eu sei que na madrugada Tu já fortaleceu Prioridade pra minha dona Guarda um filho meu Senhor Ozee Queira na boca Fazendo a reunião Convocando quem vai puxar pros alemão Mochila groque E o fússil na rajada E na cintura varas bombas e granada De carro bicho nós puxamos De bondão Tudo oprimido Matamos cinco alemão Tudo minado E a bala cantou Tras cana saiu morto E a brisa e ralou Ah, 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 ah Terminamos a avenida B E matamos barros TCP Foi ligado, vai vir a CV Que o bonde aqui da alta é só maluco Que o bonde aqui da alta é só maluco Só vai traficante Só vai traficante Só vai traficante E vagabundo Beijo, JMP Tamo junto Tamo junto